A CONTAG reconhece e agradece o empenho dos profissionais da saúde que colocam suas vidas em risco para salvar outras vidas. O momento exige dos governos e da sociedade foco na vida e do governo federal competência e agilidade na implementação das políticas públicas para diminuir os efeitos da pandemia. A crise política instalada no governo federal, o aumento da fome, do desemprego, a desobediência às orientações da Organização Mundial da Saúde. Tudo isso nos leva a um ambiente de incertezas e de inseguranças, com possíveis graves consequências para o povo brasileiro. As medidas aprovadas na Câmara e no Senado e anunciadas pelo governo federal para enfrentar a pandemia são insuficientes e ainda não chegaram para todos os trabalhadores e trabalhadoras, principalmente para os agricultores e agricultoras familiares. A renegociação das dívidas, o crédito emergencial e também o auxílio emergencial estamos com muitas dificuldades para acessá-los. A CONTAG reafirma o seu compromisso em defesa do Sistema Único de Saúde, da reforma agrária, do fortalecimento da agricultura familiar e da democracia. Viva os trabalhadores, viva as trabalhadoras!